Os moradores e trabalhadores do centro de Porto Alegre foram surpreendidos na manhã desta sexta-feira. Em comemoração à Semana do Exército, a fanfarra do 3º Regimento de Cavalaria de Guarda se apresentou no local, com repertório para todos os gostos musicais. Eu achei surpreendente. Eu acho que a cidade, o nosso país, o nosso estado precisa de mais apresentações assim. Com certeza mudou o dia de muitas pessoas. Sensacional. Eu trabalho aqui perto e fui obrigado, de certa forma, a me atecer para acompanhar. Eu sou músico também e acho excepcional o trabalho de levar para as ruas a arte e também demonstrar que todos têm acesso à música, a esse tipo de trabalho maravilhoso. E eu estou impressionado com a qualidade dos músicos também. Comando Militar do Sul. Elite do combate convencional. Exército Brasileiro. O seu exército nunca para.